Olá, meu nome é Rodrigo Cera, sou especialista de produtos na Caterpillar e hoje eu vou falar um pouco mais a respeito da cabine da nova série F2 de Retroescavadeiras. Começamos então na parte externa da cabine, mencionando um pouco sobre o novo design da cabine, um design de linhas mais retas, onde ganhamos aqui uma porta mais plana, o que nos dá uma melhor vedação e assim impede a entrada de água ou de poeira na parte interna da cabine. O vidro frontal, nós temos agora o limpador de para-brisas pantográfico, o que nos dá cerca de 40% a mais de visibilidade com a limpeza do vidro frontal. Também temos faróis halógenos e luzes de LED nos indicativos de sentido, o que também é um benefício, pois com a vibração não há quebra das lâmpadas. O topo da cabine agora é uma peça única, o que nos dá uma vantagem para trabalhos em locais onde o sol pode aquecer a parte interna da cabine, então essa peça única faz com que haja um melhor rendimento do ar-condicionado. O acesso à cabine foi melhorado, o primeiro step, o primeiro degrau está mais próximo do chão, o que nos dá um acesso melhor à cabine. Também, uma novidade, nós vamos mostrar mais na parte interna da cabine, é o keypad. Essa etiqueta nos mostra que essa máquina está equipada com o painel que faz o bloqueio do equipamento antes da ignição. Vamos dar uma olhada mais na parte interna da cabine. Falando um pouco mais da parte interna da cabine, nós temos algumas novidades na nova série F2, algumas são exclusivas da 420 F2 e outras nós trouxemos da série anterior também. Uma das exclusividades na série F2, especialmente na 420, é o ajuste da coluna da direção. A coluna da direção, ela faz o ajuste do ângulo e também da profundidade. Isso é exclusivo na 420 F2. Outra coisa também, na 420 F2, a máquina trouxe agora a transmissão PowerShift, então a troca de marcha não é mais feita pela alavanca na mão direita, mas sim na alavanca na mão esquerda, onde existe a seleção, o seletor das marchas e o sentido do equipamento. Aqui no lado esquerdo, nós temos dois botões. O primeiro é o botão que faz a seleção da máquina 4x2 ou 4x4. Esse botão tem três posições. Na primeira posição, a máquina está 4x2, com freio nas rodas traseiras. Na posição central, ela está com a máquina 4x2 e freio nas quatro rodas. E na posição superior, a máquina está 4x4 e freio nas quatro rodas. O botão na lateral é o botão do neutralizador da transmissão. Esse botão, ele é usado quando é feito o trabalho na parte traseira do equipamento. Nós neutralizamos a transmissão para evitar acidentes. Do lado direito, nós temos mais dois botões. O primeiro é o botão que faz a seleção da transmissão manual ou automática. E o segundo botão é o Ride Control, ou o sistema de amortecimento de impacto do braço frontal. Esse botão também tem três posições. A posição central é a posição desativado. A primeira posição abaixo é a posição sempre ativado. E a posição superior, ele ativa quando atinge uma certa velocidade. Recomendamos usar nessa posição para carregamento de caminhões e transporte de carga. Falando um pouquinho da alavanca, do controle frontal do equipamento, houve algumas mudanças. O bloqueio do diferencial agora saiu da ativação do pedal no pé para manual. Então esse botão na lateral faz o bloqueio do diferencial agora na 420 e na 416 F2. Ambas estão com esse botão. Continuamos com o botão da neutralização da transmissão na parte superior. E também para as máquinas equipadas com terceira função frontal, existe um botão na lateral aqui que faz a ativação da terceira função da parte frontal do equipamento. Outra novidade exclusiva da 420 F2 e também opcional para a 416 F2, é o botão, é o painel que faz, que é feito o bloqueio, ou nós chamamos de keypad. Esse painel, antes da ignição do motor, o operador deve introduzir uma senha nesse painel. Ao introduzir essa senha, se a senha estiver correta, vai aparecer o cadeado na posição aberta. Isso significa que a máquina está apta para começar o trabalho. Se essa senha for digitada incorretamente, vai aparecer o cadeado na posição fechada. Isso significa que a máquina não está apta para dar a partida ou mesmo para ser rebocada. Falando um pouco mais então do painel lateral do equipamento, vou mencionar um pouco sobre os comandos que nós temos aqui e também o novo painel. O novo painel com o novo design nos dá as informações aqui da rotação do motor, nível do combustível e temperatura do motor. Também o orímetro digital na parte central aqui do painel. Os botões, essa máquina está equipada com a partida a frio. Então esse primeiro botão faz o aquecimento do ar de admissão do motor antes da partida. O segundo botão é o Eco Mode. É uma novidade na 420 F2. Esse botão do Eco Mode, ele atua diretamente na bomba hidráulica do equipamento e faz com que o equipamento trabalhe em rotações mais baixas e entregue a mesma potência hidráulica para o equipamento. Isso faz com que o consumo de combustível caia significativamente nesse equipamento. Os demais controles aqui é o ar-condicionado, ar-condicionado e aquecedor, a regulagem da temperatura do ar-condicionado e velocidade do ar. O último botão da parte de cima aqui é o fluxo contínuo. Apertando esse botão uma vez e segurando o botão de rolagem dos joysticks traseiros faz com que a saída auxiliar se torne um fluxo contínuo. Não é necessário segurar o botão para que fique o fluxo passando pela válvula. A parte de baixo aqui dos controles, o primeiro controle é a trava do hidráulico do equipamento. Sempre que vamos fazer uma intervenção na parte externa do equipamento, com o equipamento em funcionamento, é importante travar esse botão. O segundo é o botão de alarme. O terceiro é o giroflex. E os outros dois aqui os faróis. Farol frontal e farol traseiro do equipamento. E esse outro botão com os números 1 e 2, ele é exclusivo para 420F2. É o botão que nos faz a seleção do modo de operação ISO ou SAI. Ou seja, o modo de operação retroescavadeira ou escavadeira hidráulica. Ele atua diretamente no joystick e faz com que inverta os sentidos de operação do equipamento. Vamos falar um pouco mais agora a respeito de visibilidade desse equipamento. A visibilidade na parte frontal foi melhorada significativamente. Temos agora uma proteção aqui para o sol, na parte frontal. O que ajuda bastante o operador durante a realização do trabalho. A visibilidade da caçamba frontal, ela foi melhorada com o novo desenho do capô. Ela se tornou muito mais fácil e prático para os trabalhos. E também lembrando que o braço, ele tem um alcance melhor. E também a visibilidade traseira. Depois nós vamos mencionar um pouco, junto com os comandos traseiros. O banco do operador é exclusivo para 420F2. Nós temos um banco de luxo. Esse banco traz várias opções de ajuste. O banco é tecido, com suspensão a ar. E também vários ajustes. O ajuste do encosto traseiro. Bem como o ajuste somente do assento. O ajuste da distância do banco. Aqui também a rotação. Nós temos alguns ajustes na parte aqui do braço. Para facilitar a operação quando utilizamos a parte traseira do equipamento. Também, aqui na parte traseira tem o ajuste lombar. E esse banco para 420F2 nos dá o ajuste do encosto da cabeça também. Lembrando que para a cabine aberta, nós temos o banco de vinil. Não é utilizado o banco de tecido nas cabines abertas. Todas as máquinas com cabine fechada traz esse assento em tecido com suspensão a ar. Na parte esquerda da cabine, nós temos aqui um compartimento para armazenagem. Esse compartimento ali é selado. Tem uma vedação de borracha. Onde faz a vedação desse compartimento. Para fazer a mudança de sentido de trabalho da parte frontal para a parte traseira. Nós ganhamos um espaço aqui do lado esquerdo para rotacionar o banco. Nós vamos mostrar como é feita essa rotação e quão fácil é a mudança de sentido de trabalho nesse equipamento. Uma ampla abertura nos vidros laterais e também o vidro traseiro nos dá um fácil acesso à parte externa do equipamento. O vidro traseiro agora, a parte mais baixa, está um pouco mais curta. O que nos dá uma melhor visibilidade na parte traseira do equipamento. Falando um pouco aqui a respeito dos comandos da parte traseira, da parte de escavação do equipamento. Os comandos do estabilizador agora, eles têm um detente. Ou seja, não é necessário aguardar até o curso final de fechamento dos estabilizadores. Apenas com um toque até o final da alavanca, faz com que venham até o final automaticamente. A 420 F2 traz, por padrão, os controles por joystick. Esses controles são ajustáveis para facilitar o trabalho do operador. Nos comandos, nós temos dois botões de rolagem, que nós temos os controles do auxiliar e também do braço extensivo do equipamento. E também é o botão da buzina, integrada no joystick da esquerda. Lembrando que eu mencionei anteriormente no painel lateral, tem o botão 1 e 2, que traz a opção da alteração do padrão de ISO para o padrão SAI. Isso tem duas etiquetas coladas na parte de baixo do joystick, que mostra a forma de operação, como é feita a alteração desse padrão ISO e SAI. Para a 416 F2, continuamos com os comandos por alavancas mecânicas e também os controles do auxiliar e braço extensivo nos pedais. Espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouco mais a respeito da nova cabine da série F2 de retroescavadeiras CAT. Para maiores informações, compareçam ao seu distribuidor mais próximo. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.